Na verdade, assim, a minha família, meu pai tocava sanfona junto com a minha mãe nas festinhas de... Começou aí, né? Naquela época eram as festinhas de garagem, né? A gente fazia os bailinhos de garagem e tal. E aí a minha mãe e meu pai cantavam, minha mãe fazia a primeira voz, meu pai segunda e tocava acordeon. E assim, meus primos tudo brincando e eu tinha que ficar lá tocando violão e depois sanfona também um pouco e cantando. Então, assim, nos anos, ali nos anos, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, foi aonde que eu realmente me interessei. Aí eu fiz a primeira comunhão e eu recebi, todo tio ia lá, dava um trocadinho, né? Cada um ia dar um realzinho aqui, um realzinho ali e eu comprei um violão. Eu tinha umas revistas autodidatas, eu sempre fui autodidata, apesar de ter estudado bastante também, eu já chego nessa parte, mas assim, o primeiro contato com a música foi de ver na revista onde formava os acordes e eu ia fazendo. Então, eu tinha oito anos de idade, né? Criança, curiosa pra caramba.